Fábricas de confecção em São Paulo seriam o destino dos migrantes bolivianos que entravam no Brasil pela fronteira em Corumbá após serem aliciados por um grupo alvo da Operação Libertada, flagrada hoje pela Polícia Federal, com apoio do Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União e Ministério do Trabalho e Emprego. As vítimas seriam destinadas ao trabalho análogo à escravidão em condições degradantes e jornadas exaustivas. Ao todo, são cumpridos hoje, durante a operação, 36 mandados de busca e apreensão, 16 medidas cautelares de proibição de deixar o Brasil, além de 26 suspensões de atividades econômicas. Os alvos estão em Corumbá, São Paulo Capital e Guarulhos, no interior paulista, e em Ribeirão das Neves e Belo Horizonte e Minas Gerais. Os nomes dos suspeitos de envolvimento no esquema não foram divulgados. A operação leva o nome de Libertar para fazer referência ao símbolo de luta pela liberdade de trabalhadores explorados. Vale lembrar ainda que, em junho deste ano, os governos do Brasil e da Bolívia firmaram um acordo para fortalecer o combate ao tráfico internacional de pessoas e crimes relacionados.